E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente e um vídeo a respeito das novidades que estarão aí no catálogo da Disney em dezembro, galera. É... Happy Holidays! Como vocês podem ver aí, a Disney, no caso a Disney Plus, ela colocou aqui alguns filmes especial de Natal, vamos dizer assim, né? Então tem vários filmes aí para garotada aí, para as crianças, também para os adultos, né? Todo o catálogo da Disney Plus aí voltado para essa data de final de ano. Muita coisa, pessoal, vocês podem conferir aí no de vocês, quem já assinou, tem vídeo no canal ensinando a assinar através do Mercado Livre. É, claro, teve muita gente que reclamou aí que não conseguiu fazer assinatura ou que teve algum problema específico. Infelizmente, eu não tenho todas as respostas, galera. Eu aconselho a todos aí estarem entrando em contato com o suporte da Disney ou até mesmo do Mercado Livre, principalmente, né? Do Mercado Livre, para quem assina essa parceria entre o Mercado Livre e a Disney Plus, para estar resolvendo aí essa situação através do Messenger, do Facebook e do Mercado Livre, porque através do Facebook, as respostas acabam sendo mais rápido, galera. Então, por esse motivo, eu tenho aconselhado o pessoal a entrar em contato com o suporte através do Messenger ou do Facebook aí, né? Como vocês preferirem. Mas existem outras formas, né, galera? E suporte da Disney Plus também tem no Facebook, no Messenger e também diretamente através do e-mail deles. Só trazendo rapidamente aqui essa novidade, não sei se para vocês é novidade, mas achei bem interessante trazer aqui em primeira mão para vocês.